Fala galera do Maçã Tutoriais, beleza? Aqui é o Ralph, eu fiz aí a nova versão do Dream League Soccer Coloquei aí uma espécie de atualização, né, de imagens, menos os elencos Que é o mais esperado, ainda vou deixar pra versão beta, né, pra versão pro Isso é um teste, né, Dream League Soccer Brasil Quem joga já se surpreende com essa entrada, né, diferente Dream League Soccer 2015, DLS Brasil, toque pra continuar Aos fundos você vê uma imagem de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar E a bola de ouro aqui na frente Bom pessoal, todos os celulares, em vez de aparecer o toque pra continuar de cara Tem que aparecer pra baixar dados, né, baixar dados adicionais Isso aí, qualquer Dream League que você baixar vai ter Você dá o OK ali, ele vai baixar Ou se você tiver um data, você coloca o data, não precisa baixar Abriu o Dream League Soccer 2015, toque pra continuar Aí vai aparecer a revolução do futebol, com as imagens que eu coloquei Aí tá Ralf Marbosa Creator, foi eu que criei o jogo, né, essa versão do jogo Coloquei o Ronaldinho Gaúcho, ó, lá atrás do Dream League Soccer Brasil Uma logo do Dream League Soccer Ficou bem melhor do que tava Só pra continuar Claro que você vai criar seu próprio jogador, né, se daí ele já vem mais forte Aqui no nome não precisa colocar nada Coloca só no sobrenome aí Se você for criar um jogador seu, né, eu geralmente crio Ralf Aí, se eu coloco a altura dele 86 Rosto B Pele é essa mesmo Cor do cabelo eu deixo branco E o estilo do cabelo B E deixa uma barbinha, né, deixa a ralinha mesmo Aqui o número 117, atacante central, aceitar Bom, criado seu capitão, vai começar aí esse videozinho, né Mostra ele treinando, tudo Isso aí só pra você estar vendo mais ou menos como que ficou a versão beta, né Depois eu vou gravar uma melhor Na verdade eu vou lançar uma melhor aí Assim que for lançado vai tá lá na página Dream League Brasil Curtam a página Dream League Brasil Tá crescendo todos os dias Parceria com a maçã do Feriais aí deu super certo Vai ter vídeo bacana pra vocês Aqui também, lá, o fundo daquela imagem mesmo Vocês já reparam o Dream Soccer Brasil aqui no meio, embaixo, ó 50 aí com as cores diferentes, né Eu quis dar umas cores bem legais aí Aí você clica pra pegar pro Facebook, Twitter E pode ver no meio aí o Dream League Soccer Brasil, né Ficou bem legal essa logozinha Bem diferente Aí uma das maiores mudanças é no estádio, ó Meu clube, estádio Você pode ver, tem uns estádios brasileiros aí, né O nome é o mesmo de sempre Mas o Arena do Grêmio Que é o Corinthians Que é o Corinthians, né Palmeiras, ó Norumbizão E é isso aí, galera Aí aqui, ó Pra jogar Não, não quero ver, mano, o treino Vocês vão ver o interessante aqui pra jogar, ó Calma aí, pessoal Pra jogar vocês vão ver os controles Ó que massa os controles novos Aí, ó É o do Playstation, né Esse controle era pra estar em PNG ali Mas não, eu ainda vou lançar outro beta Antes de lançar a Pro E o pessoal aí tá baixando só pra me dar, né A versão dele, o que eles tão achando do jogo Aí vocês também podem baixar lá na página Dream League Dream League Brasil Dream League Brasil Eu... É Dream League Soccer Brasil Desculpa, tô errando o nome da minha própria página Parceria com a Maçã Tutoriais Tá dando super certo E agora também temos o blog DLSBrasil.blogspot.com Curta, pessoal Ajuda a gente com você aí E baixa esse jogo Tá na descrição do vídeo aí O link do blog Aí você vai clicar Vai abrir o charé de lá E você baixa o jogo, beleza? Valeu, galera Valeu, Samuel Abraço pra todo mundo Beijo no coração de vocês E até a próxima